Toda rádio tem um repertório, a gente tem outro. Oi FM. Livre. Estamos na televisão, no rádio e no teatro, também fazemos eventos, aguardamos seu contato. Mande um e-mail para a gente se quiser anunciar, a rockbola faz jabá. Rockbola, arroba, oifm.com.br Ah, oito mil. É, rockbola, arroba, oifm.com.br Calma, não mande seu e-mail agora, que eu vou ter que configurar de novo no meu novo laptop. Você manda a partir de segunda-feira para eventos, mas você pode comprar o seu ingresso para o bom talk show de bola. Estará de volta terça-feira, sete e meia da noite. Teatro Rival, né, Tavares? É sensacional, rapaz. O Rival todo remodelado, é um outro, não tá não. Não? É a mesma coisa. Não, não, não. Outra parada, vale a pena ir. É mesmo. Quem já foi, quem já foi, vai de novo que você vai se divertir. Vai, sem piadas novas. Leve seus amiguinhos do trabalho. Você que foi, leva, chama, cara, vamos lá, que é legal, é bacana, a gente toma um negocinho. É legal levar as amiguinhas também. É melhor os amigos do que as amigas, que o seu amigo bebe mais, não cai pra dentro, rinde de qualquer coisa. É. É, mulher que é cumprida. Cerveja geladinha, caipurinha, salgadinhos. E ali é legal pra caramba, é tipo um barzinho, mesinha de bar mesmo. Metrô na porta, táxi na porta. Pô, sensacional. Mas é terça-feira, né? Terça-feira agora, para hoje. Depois de amanhã, não, depois de amanhã. Mas você que já pagar a mensagem no ingresso, tá valido? É fácil, você imprime o cupom, a filipeta, o flyer, o papel, o papel, o papel, o papel. Então eu ouvi, sei que ela não é uma quebra. Tem muito barulho, não dá pra entender. Mas aí é o seu objetivo. Legal, a gente fazia com calma. Eu quero pagar metade. Eu quero, por exemplo, o flyer. Foi assim que o todinho caiu, quando ele começou a cantar as músicas. Cara, eu vou ver o show do Elton John. Imagina quando ele tocar essa música lá, bicho. Aí foi a mesma frase. O Tavares falou. Acho que eu tô tendo um deixa-feira. Olha só, terça-feira tem talk show de bola com a galera do Rock Bola. Se você quiser pagar metade. Teatro Rival, você vai lá no blog rockbola.com.br. Faça lá, imprima o seu negocinho lá de desconto. Negocinho. E aí, te derrubei. GMB Esportes patrocina. GMB Esportes, Rodolfo Nega 278. Mais informações. 2509-6930. GMB Esportes.com.br. Ouvinte do Rock Bola tem 5% de desconto na compra de qualquer produto. Né, Tavares? Beleza. Só falar lá com a dona... Dona Paula. Dona Ana Paula. Uma belíssima loja ali. Eu como. Ô, bebê, toca uma aí. Aqui é a notícia completa do Zé Elias. Ele foi... Ele foi... Passou a primeira noite na detenção. É o 33º Distrito Policial de Vila Mangalote, em Pirituba. Nossa! Quebradíssimo. Mas é só pra quem... Buraco, né? Só tá preso lá quem der detenção alimentícia. Ah, é? É. Aí, o Zé Elias passou bem à noite. Ele tirou fotos com os caras. Ele falou que a rapaziada é super gente boa. E tem uma foto no Globosportes.com. Se você reparar, atrás do Zé Elias, tem um rapaz de camisa vermelha, que é a cara do Williams. Jogador do Flamengo. É mesmo. Mas o golzinho até o brinco o cara tem. Atrás do Zé Elias só não vai quem já morreu. Ó, e o cardápio da sexta-feira, o almoço será bom. Teremos arroz, feijão, frango assado, purê de mandioquinha, almeirão, beterraba ralada. Almeirão. Almeirão é uma folha. Então o senhor não fala. É uma verdura. Você vai dar a informação completa. Gosta de verdura. Fala que é almeirão e não sabe que é almeirão. O almeirão tem verdura. A gente gosta de verdura, Gabriel? Eu gosto. De repente muda. Eu adoro verdura. Ah, jura? Eu tô ali. Eu tô vendo o negócio tá ruim. Daqui a pouco eu vejo dura. Que isso, é verdura. Por exemplo, almeirão muda de região pra região. Muda, muda. A gente só fala uma coisa e eu não sei o que é. O almeirão é almeirão mesmo. Almeirão é um almeira grande. Já é. E ele vai ficar preso lá, porque o dia de visita será na próxima quarta-feira. E de 15, 15 de... Ou seja, não tem dinheiro. A jogada dele acha que em 48 horas consegue o habeas corpus. O processo tá em andamento... Não tem sobremesa nessa cadeia? Tem mexerica. Ah, mexerica. Que é tangerina. Que é tangerina. E tangerina é melhor do que laranja. Tangerina é muito bom. Você gosta de chupar tangerina, né? Fala chupar, né? A, 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 a... Gosta chupar laranja, né? Silvia Regina, a ex-mulher, ela tá pedindo um milhão. Um milhão de reais. Um milhão de reais. Um milhão, cara. Um milhão que tá dois anos sem pagar. E mais 25 mil reais por mês ela quer ganhar. Um milhão, logo de cara. Cara, 25 mil por mês, sinceramente. Não é, cara? Pelo amor de Deus, né? O que que esse cara fez com essa mulher pra merecer isso? Essa criança estudando um palágio de 15 mil reais. A atual mulher dele tá... Eu não consigo entender isso, não. Processa da vida. Tá na hora do ser humano rever seus conceitos básicos de matrimônio. Essa música não é do programa do Silvio Santos? Só bem. Foi a música. Essa aí. Que isso? É do programa do Silvio Santos. É, show do milhão. Show do milhão, é. Show do milhão. Olha aqui, posto ESO. Ali, General Polidoro 224 em Botafogo, próximo ao cemitério São João Batista. A equipe de promoção da UFM tá por lá. Os dez primeiros ouvintes que chegarem pra adesivar o carro. Ganham um par de convites para o evento UFM é Música. Olha aí. Um show do Lenine na Fundição Progresso. Muito bom. Aliás, eu queria um ingresso. No dia 6 de agosto. Tava 6 de agosto, hein? Eu queria um ingresso pra isso, sabia? Lenine? Muito bom. Lenine é muito bom o show do Lenine, né? Pés pra trás. É verdade. Muito bom, rapaz. Lenine cobra. Lenine é gente boa pra cacete. Humilde, um cara humilde. Gente boa. Fez sucesso já quando era velho, já, né? Já não era mais novinho. É dele a série de entrevista na TV Globo que... Não tem aquela marra. Ele explode depois. Ele explode depois de tantos anos de estrada e a mulher pergunta, né? Com aquela... Eu quero sair só, né? Foi aquela coisa, não foi? Estou ligado. E a série de entrevista que a mulher pergunta, qual é o segredo do sucesso? Tão... Tão rápido. Ele falou 20 anos de estrada. Exato. E outra mulher sabe o Lenine. Perde pro Lenine. Perde. Aí já é um pouco demais. Não, mas a mulher não perde, mano. Eu me amarro. A mulher não perde pra Maria Gaduba. E tem um fruto porque o menino João é excelente cantor, filho dele. É, rapaz, não é isso, não, rapaz. Caraca. Cultiva orquídeas no seu sítio lá em... Petrópolis? Se eu fizesse isso, imagine que falariam de mim. Mas se é o Lenine, tá tudo bem. É, ele cultiva... Tem várias. Ô, Daisy, Daisy Wust. Deixa eu fazer uma orquidada. É um coro. Rio Grande do Sul, a tangerina se chama Bergamota. Bergamota, é um homem da tangerina, exatamente. São vários nomes que tem a tangerina. Não, acho que só Bergamota, mexerica e tangerina mesmo. Se ela for pro exterior, conta a gente. Mas em São Paulo, em São Paulo eles falam, mas é diferente da mexerica. É, não é bem uma mexerica. É, né, né. Eu curto a mexerica, eu curto a mexeriquinha. Mexerica é o outro. Mexerica é no Nordeste. Mexerica é em São Paulo. No Nordeste é mexerica também, não é? É, mexerica também. Aí Pinta também tem outros nomes, não tem? É de Mandioca, Macaxeira. 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 É verdade. Chega, né? Muito bem, vamos falar do Flamengo. O Flamengo encara o Ceará, né? Lá no OACZU em Macaé. Ceará. O Flamengo foi o único time que venceu o Flamengo, rapaz. Sem o Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, que deram o Miguel, né, no Luxemburgo. É, não, estão certos, né? Deram o Miguel, né? Agora a imprensa fica batendo nisso. Ontem eu escutando a Rádio Globo, rapaz, à noite, os caras, nossa, como é que pode fazer isso, pelo amor de Deus? Meu Deus. Ele fez de propósito, como se ninguém tivesse, desde que o futebol é futebol, acontece isso. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí falou, não, porque tinha um juiz em 1822. Mas por que eles não quiseram jogar? Porque o jogo é sábado às 9 da noite? Não, filho, porque é melhor você ficar fora contra o Ceará do que ficar fora contra o Sando. O próprio jogador é o técnico quem determina. Depende. Não é, o cara achou melhor. Fala, não quero jogar sábado e que se dane. Não, não quero jogar sábado porque o jogo é contra o Ceará, é em casa, é mais fácil ganhar do Ceará em casa. Então estão menores de três anos do Ceará. Que foi exatamente o adversário que ganhou do Flamengo. O único que ganhou do Flamengo. Exato, mas é lógico ou não é? É Santos ou Ceará? Ceará que ganhou do Flamengo? Ah, não. Eu não estou entendendo. Lógico que não. Há uma tendência de pessoas. Aconteceu aquilo ali, o Flamengo jogou mal realmente, mas aconteceu apenas. Posso tentar? Pode. Não, porque é uma tendência de flamenguistas, inclusive o representante-chefe da Fraprez, que acha que, na verdade, esse jogo, depois desse último empate, é um jogo fundamental, porque quem quer, não tem como perder ponto para o Ceará em casa, o que pode acabar ocorrendo, né? E que acham que os jogadores tomarem essa atitude é exatamente, está hoje lá na coluna dele. É exatamente pelo fato de que não há comando e dirigente de pulso no Flamengo. Ah, você não concorda com isso. Nada disso. Isso acontece quando inventaram o futebol, inventaram o regra no cartão amarelo. São sequências. Flamengo pega o Santos lá na Vila Belmiro, depois pega o Grêmio, vai ficar fora contra o Ceará ou contra o Santos, contra o Grêmio ou contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais? Porra, olha a sequência que o Flamengo tem. Lógico que é melhor entrar livre dos cartões dos dois jogadores mais importantes. E o puxão de orelha que ele deve ter tomado, do pessoal do diretor, é porque ele cagou dois, planou o negócio. Isso ele deu mole, isso ele foi garoto. Combinado, cara. Ele também disse que o chunguro está retranqueiro e que o time não tem ninguém na frente. Mas isso aí deve ter sido, você sabe, repórter é uma raça, repórter. Repórter é uma raça miserável. Repórter é uma raça que tinha que nascer morta. Que isso? Ah, mas repórter cutuca, cutuca. Fala isso, seu repórter aéreo, seu amigo. Ele cutuca. É função do repórter. Ele cutuca, vem cá. Deveria ser. Você, pô, se deu bem, bicho, era melhor você ficar fora. Aí ele fala, é, realmente é melhor. Aí ele edita, bota do jeito que ele quer. É, realmente era melhor ficar contra o Ceará, né? Parece que ele estava com a língua solta ontem. Pois é, o Tiago Neves falou muita coisa e tal. E os dirigentes do Flamengo querem interpelá-lo, não sei o quê. Você acha que no avião, uma representam três por causa da pressurização, né? Eu ouvi dizer isso. É menos. O que é que muda então no Flamengo com a saída do Tiago Neves e do Ronaldinho? Quem joga? Isso é, deve jogar o Bottinelli. Vai jogar o Bottinelli. Vai jogar o Bottinelli. Vai jogar o Bottinelli. Não, o Bottinelli está relacionado, mas não vai entrar. Deve jogar o Bottinelli e vai botar o menino Diego. Diego Maurício deve entrar à frente. Juntamente com o menino David. E Jael, quando é estreia? Jael, né? Jael vai ter uma reunião antes de estrear. Vai ter uma reunião com o Luxemburgo. Ele quer botar os pingos nos is. Vai ver qual é. Olha só, isso aqui. Porque na verdade o Jael foi contratado. Até foi o mesmo... Ele não está botando... O Jael... Não, é melhor o Consciência. O Consciência é melhor, né? Jael então, né? O Jael... Jael então. Foi contratado justamente para preencher a lacuna do que o deixou o Vanderlei quando saiu. Inclusive é o mesmo grupo de empresários que manipulava o Vanderlei. O Vanderlei era manipulado. Ah, ele era manipulado o Vanderlei? Era manipulado pelos... O que você está fazendo esse gesto, Tavares? Manipulado, assim. Não, não foi esse gesto que você fez. Não, tá bom. Manipulado pelos empresários e tal. E é o mesmo grupo de empresários que botou o Jael lá no Flamengo. E vai manipular o Jael também. Jael que parece ser mais... Já é, então. Você gosta de ser manipulado também, Tavares? Gosto, é bom, né, rapaz? É bom. Mas diz que é mais caro. Por empresários? Tem um complemento... Ah, não sei. Pode ser. Tem alguns que são bem gostosos. Cara, depende, né, da folha de pagamento. Isso é um complemento manual, né? É, complemento manual. O famoso complemento manual que existe por aí. Eu não sei o que é porque eu não frequento esse tipo de lugares. Mas dizem. Dizem. O Flamengo está aí, rapaz, bem preparado para o Ceará. Aquilo ali foi um acontecimento. Um troço assim. Foi o melhor jogo do ano do Ceará. Ele nem jogou tão bem assim também, não. O Flamengo jogou bem aquele jogo. Tomou dois gols. Babacas. Podia ter... Ah, muito bom isso aí. Eu gosto dessa moça, sabia? É demais. Eu gosto. Eu gostaria que ela fosse pro inferno. Eu também gosto. Isso é muito ruim, cara. Eu me amarro. Isso é muito ruim. Não, não. É quem encanta essa porcaria. É, Curi. Araqueto. Araqueto. O Divino falou que é Araqueto. Ui, Jesus, Maric. Eu sou de voltar aquele negócio do cartão amarelo. Você acha que é um pouquinho de covardia? Porque o Conca, no passado, jogou um monte de jogos pendurados. Sendo um jogador de frente e não conseguir se controlar e não tomar cartão é inacreditável. Não, não. Olha só. Pô, são dois jogadores importantes. Quem garante que eles vão tomar outro amarelo agora? Existem várias coisas que, porra, não há poderes. É uma sequência de três jogos. É Santos, Grêmio e Cruzeiro. Mas o bebê acabou de falar que o Conca jogou pendurado o campeonato inteiro. É, o Conca. É, o Conca, pelo próprio tricolor dessa mesa, era o único argentino que não tem raça. Não é o caso do Ronaldinho Gaúcho e o caso do Thiago Neves. O Ronaldinho Gaúcho chega a ser violento, né? Exatamente. O Ronaldinho Gaúcho chega a ser violento. Existe leal, né? Os caras, o próprio Thiago Neves também chega. A possibilidade dele tomar um cartão amarelo era muito ruim. Em quatro jogos, se ele não tomar um cartão, é quase zero a chance dele não tomar o cartão. Então, é muito melhor. É muito melhor. E eu tenho certeza que o Luxemburgo concorda com isso. Você que então tá por trás dessa história toda, desses cartões. Agora que eu tô entendendo. O STJD tinha que se preocupar antes lá, quando o Palmeiras, foi o Palmeiras que entregou, né? Aliás, o babaca do Kleber falou isso também. O quê? É, o Flamengo tá aí, o futebol é isso mesmo, essa sujeira toda, não sei o quê. Tem que se preocupar lá contra o Grêmio. O Grêmio perdeu em 2009, deu título pro Flamengo, não sei o quê. Ganhou do Corinthians, o Corinthians tava brigando. Caraca. Ano passado, o Kleber, do Palmeiras, perdeu, né? Ele nem jogou. Ele tava no Cruzeiro, né? Tá no Cruzeiro. O Palmeiras que ele tá jogando, perdeu lá. E o próprio Palmeiras também, entregou o ouro. O Palmeiras também, quando o Flamengo foi campeão, tava lá pra brigar, tava na frente do Flamengo, o Flamengo foi pra... Defecou e caminhou. Ele deu mole, o Palmeiras deu mole, o Flamengo veio ganhando. E aí vem ele falar palhaçada, fez várias paraceadinhas, botou ontem lá no Twitter, umas declarações lá, diz que quer ver o cara que falou lá do Flamengo que ele não é homem. Não é homem, não teve atitude de homem, não teve mesmo, foi o que o Renato falou. Isso não é atitude de homem. Mas velho, posso falar uma coisa? Não é. Já falei isso 500 vezes, essa parada aqui de fair play no programa, que ninguém fala poeira nenhuma na televisão. A grande moda do futebol brasileiro é devolver a bola, sabe aonde? Na bandeirinha de córner, pro cara sair jogando da defesa. E vai todo mundo pra cima. Vai todo mundo pra cima. O cara pega a bola e chuta a bola pra sair pela lateral na bandeirinha de córner da defesa do cara. E nego, considera isso fair play. Já falei isso aqui. Isso é pior do que o que o Kleber tem, na minha opinião. Fair play é não entregar jogo, é jogar, ganhar o jogo. Se mascar, é que nem o Grêmio. Fair play é não ficar transferindo o jogo que ele quer. O Santos, ele joga quando quer o Santos. Esse campeonato é uma zona. Isso o STJZ não vale. Agora deram cotovelada na cara do Willian duas vezes, o Willian saiu com a boca desse tamanho do jogo, tudo sangrando. O Kleber deu no Angelinho também. O Kleber deu no Angelinho e deu no Thiago Neves também, no jogo. Ele não, ele é santinho. Todo mundo já sabe o passado desse picareta, ele sempre fez isso. O Kleber sempre fez isso. Sempre foi covarde, sempre bateu. Por que vocês não falaram nada? O fenômeno foi pro Cotuzão. O Corinthians é que ele ficou assim também com o fenômeno. Marília, bate uma aí, Marília. Então, o Leonardo, aquele jogador do Flamengo, que foi técnico do meu. O Cotuzão, não conheço ele, Cássio. Já teve aqui com a gente. Nossa, uma delícia. O Leonardo é lá de Niterói, Leonardo. Então, ele assumiu há mais ou menos uma semana a diretoria esportiva do Paris Saint-Germain. E ele já arrumou uma treta e tá muito perto de ser demitido. Arrumou uma treta, mano? Que treta? Não, na verdade, tem um shake marroquino que é o principal patrocinador desses repórteres aqui. Tão terríveis, eu tenho que acertar tudo isso. Não, eu ia falar assim. O shake marroquino, que é o dono da patrocinadora lá, que quer contratar um sujeito. Ele é contra a contratação, então vai cair o Leonardo, que é um homem indico. Toma, tá uma semana só no PSG? Um mês. Não, não, um pouco mais de uma semana. O cara aqui tá falando, Gustavo Periquito, que o Kleber tava assim no Palmeiras ano passado. Não tava no Cruzeiro, não. Mas eu acho que não tava nesse jogo, porque quem fez o gol foi o outro cara. O Leonardo jogou no PSG? O Leonardo. Jogou, né? Jogou, jogou. Jogou na França. Bom, tem um pouco. Jogou, 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 jogou. Acho que saiu do Flamengo ou do São Paulo exatamente pra França. Já era, acho que sim. Ele fala francês, italiano, espanhol. É um menino realmente... Hum, delícia. É o que eu ia falar, que esse Qatar Sports Investments ia fazer uma negociação com três jogadores lá do Qatar, mas só que ele queria intervir. Ele não quer o crack, porque tem um crack do Qatar aí que tá surgindo para o mundo, ele quer levar para o PSG, porque é Catarinho no feito ele, porque ele é o shake do Qatar e a parada é essa. Ô, Tony Platão, vamos falar do Flusão que encara o Palmeiras, Fluminense reforçado com o Martinúcio, que era do Penharol. Qual o nome do argentino? Lanzini. Lanzini, Martinúcio. E o Rafael Sobbs, né? Você pode chamar. Martinúcio, é negro. Jogador muito querido. O Lanzini tava lendo, ele recusou a proposta do Boca Juniors, né? Dizendo, recusou tudo para vir para o Fluminense. Tony Platão tem razão, cara, na boca. Boa tarde, Lanzini. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos, desculpa aí, mas eu chego aqui na rádio atrasado, estivar forido. Boa tarde, ouvinte. Queridos ouvintes, aí chego aqui, queridos ouvintes. Tá bebê, manda no meu lugar, se apossou de uma maneira. Olha só que velha, que velha chata, ele está no meu lugar. Bom, gente, amiga, estávamos falando do Fluminense. Desculpa, Raul. Ok, ok, eu compreendo a sua reclamação. O programa tava bom, tava legal. Tava funcionando. O problema do programa sou eu? É. Você quer que eu vá embora, é isso? A pessoa em casa não sabe, né? Não sabe o que eu quero. Ok, eu compreendo a sua revolta. Eu entendo muito bem o que você quer dizer com isso. Mas estamos falando do Fluminense. Agora você me dá licença. É isso aí, Raul. Tá na cara, Raul. Vamos falar do Fluminense e daqui a pouco mais reclamações. O bebê muito se pode de boa. Ô, Lopes, coloca sua reclamação naquela caixinha ali. Que é a caixinha de reclamações, Alessandra. Vamos fazer uma caixinha de reclamações aqui. Caixinha de reclamações. Vou bastar a Tony na boca. Fluminense, cara, Platão. Esquentar pela bola é sete, não sou eu. Coi, Platão. Tempo no Fluminense. Sócio-proprietário. Outra coisa. Outro nível. Outro nível. Marília já tá aquecendo. Marília, Marília não. Dá sorte. Quase não fala. O Fluminense era hoje. Você não vai falar do Fluminense? Vou falar do Fluminense. Ok, obrigado. Martinútil, El Negro. Lanzini, La Roia. Posso ir? Eu tenho... É... Espírito. Vai, vai. E Curisco. Hoje tem Espírito. Espírito? Curisco. Curisco. É Curisco. Com o Diaboleiro. Rafael Sobbs, excelentes contratações. Espera. Jovens. Eu quero ver como é que o El Negro vai entrar pela porta da Flamengo. Isso que eu quero ver. Mas ele não é negro. Porque eu chego aqui, o cara tá com a barriga em cima da bancada, pô. O casal da... Ainda bem que hoje é sexta-feira, até segunda já. Eu não vou esquecer, é verdade. Desculpa. Fala sobre esse reforço aí pra... Porque pode dar cadeia. O reforço cala a boca. Excelente reforço do Fluminense. E o que eu mais gostei é... É... Do Rafael Sobbs. Aí eu vi que ele realmente... Já tá completamente... Isso aí, ele virou assim... Perguntaram o negócio que aconteceu. Ele falou, é... Tem até uns imbecis que disseram que eu tenho uma tendinite crônica. E eu sou testemunha que tem imbecis que falaram isso. Porque ontem teve um que falou aqui exatamente... Porque bota a bancada de toda a mesa. É, exatamente. Olha só. Quando ele falou, tem uns imbecis que disseram até a estupidez de eu ter uma tendinite crônica. Eu falei, eu falei... Rapaz, ele tá completamente... Rockbola. Rockbola. Então, ele não tem uma tendinite. Ele não tem nada. O Rafael Sobbs é o melhor jogador do Brasil. Não, não, Faguém. Tá ouvindo o Rockbola agora. O bom é contratar o Kim. Quem mais? Kim, a não ser que... Chaparro. Chaparro. Quem cê sabe que é o agente secreto português, né? Kim, a areia esquenta. Bolasim. Não, pode estar aqui no título do... Arrebentou do River Plate. Agora, Platão, o que o Fluminense pretende nesse campeonato brasileiro? Vai terminar por ali, décimo primeiro, décimo terceiro. O que eu acho do Fluminense que é esse campeonato brasileiro, que já tá todo mutretado aí, a gente já vê a confusão que tá no campeonato. Foi. Ah, mas isso o tribunal não vê. Não, não. O tribunal só vê... Isso é uma piada. Tiago Neves tomou... Você tá no país que é o único... O único país do mundo onde atletas pegam no doping. O atleta é pego no doping e não é suspenso em todas as modalidades. Se você não conhece a pergunta que eu fiz para o senhor, Antônio Platão. Eu acho que o Fluminense, nesse campeonato que eu tô dizendo, é movido pelo caos. O cara é pego no doping e não é suspenso. E pela... Caraca! É o controle e caos, né? Eu acho, controle e caos, a gente aí tenta ser o certo. Todas as competências do Fluminense, sem nunca parar. Não, eu acho que o Fluminense teve a desestruturação total no início do ano, com os ratos saindo pelos bueiros. Os ratos foram embora, o clube tá se reorganizando, mas a gente tá em que mês que a gente tá? Julho. Final de julho. Né? Eu não aguento mais. Não recebeu, mas eu não... 22 ainda. 22 é final de julho. É, né? Então, já estamos no final de julho. Então, eu acho, pelo discurso do Abel e pela minha experiência própria de observar o futebol há tantos anos, eu creio que o Fluminense vai, com muita sorte, uma sequência boa, até belisco uma Libertadores, mas vai ficar ali entre os seis, sete primeiros colocados. Eu não sei quem foi o jogador, não sei quem foi o jogador, mais uma vez. Eu gosto do meu projeto. Ele não deixa eu falar, não. A parada, eu tava ouvindo quando tava vindo pra cá, é direcionada pra você, sabia? Toda vez que você fala, ele te questiona, fala o negócio do... Eu gosto de polemizar, Lopes. Gente, agora que você é intrigueira, o Lopes, né, cara? Que intrigueira. O que foi, Tatá? Muito tranquilo, tem que polemizar. O que você ia perguntar, Tatá? Não, nem lembro. Ah, não, ontem um jogador aí falou na rádio, não me lembro qual foi o jogador que o Fluminense falou, falou, não, o título realmente não vai dar, a gente vai ficar ali na zona da Sul-Americana. Ele já entregou assim já. Ele falou agora, na décima primeira rodada, ele falou isso. Eu acho que o Fluminense precisaria engrenar uma sequência muito forte, isso pode acontecer. Mas acho que como as pessoas não contam com o ovo na cloaca da galinha, não podem contar com isso, né, então eu acho que eles estão se preparando para o ano que vem, vir com o time, com o Abel, com o treinador, com o elenco já montado, com jovens e mesclando com as experiências mais velhas. E eu acho que aparece, entendeu? Então essa rapaziada que foi contratada tá aí pra teste, né? Não é pra teste na hora hoje, é pra ir pra jogo. É uma rapaziada que tava todo mundo cobiçando, times de all over the world, como diria o baiano de nível e hoje, inclusive, lá na primeira página do caderno de esporte da Fraprez, já na própria Fraprez, eles pegaram um analista, um especialista no assunto que não quis identificar-se, né? Ou seja, um advogado do ramo que diz que, olhando rapidamente, de cara, rapidamente... Aonde é ali em ramos que ele faz? Quatro erros. Advogado do ramo. Quatro erros absurdos no contrato. Entendeu? A do ramo. Atendi de ramos, não. Não, não, não. Só lembrando que isso já aconteceu com o Fluminense, no caso do Thiago Neves, o Fluminense também... Teve que ser doido, mas era outra coisa. Mas teve que dar dinheiro, inclusive o Lene. O Lene foi na época. Mas aquilo foi um erro do departamento jurídico. Mas eu acho que o Fluminense se entregou, porque ele ofereceu uma grana. Ofereceu dinheiro pro Palmeiras. Ele ofereceu dinheiro pro Palmeiras, pro Palmeiras ficar quieto. Eu acho que é pra ficar uma relação melhor, mas o Palmeiras quer o qual que vai. É quase um reconhecimento da culpa. O contrato, além de tudo, só foi redigido pra começar. O contrato, por lei, é uma coisa básica pra se entender. Esse caso não é igual do Thiago Neves? Não, o Thiago Neves fala que língua? Olha só, o Thiago Neves fala que língua? Português. Tá, ok. Dizem que fala português. Ele fala a língua do amor. A língua do amor. Esse contrato... O Thiago Neves fala muito, sabia? Esse contrato, tá falando muito, inclusive. Esse contrato do Martins Nutt deveria, por lei, é muito melhor você vir pra cá mesmo do que aquela porta do Seu Dorento. Fica aqui com o Seu Dorento, não. Você pode me chamar do que você quiser. Posso terminar? Posso terminar uma cláusula? É o seu indicado pro convidado. Uma coisa básica para qualquer leigo entender a diferença, por exemplo, já básica desse pré-contrato com o do Thiago Neves. É um contrato entre um clube brasileiro com um argentino, um jogador argentino. O contrato, por lei, teria que ter sido redigido em espanhol, português e inglês. E braile? O braile também, isso eu não sei. Não sei. Tem muito cego no futebol, seria bom. Então, só isso, só o fato do contrato só ter sido redigido em português, o Martins Nutt chega e fala, eu não entendi o que eu tava assinando. Você tem certeza disso? Qualquer, tenho certeza, tá no jornal. Mas o contrato tá só em português. Você tem noção do que você tá falando? Olha só. Você teve acesso ao contrato? Eu sei que nós aqui no programa temos problema com o contrato. A gente tem. Assinamos, a gente temos. Assinamos sem ler. Aceitamos imediatamente. O Araújo, quando eu falo assim, eu estou pensando na seguinte cláusula, o Araújo responde como? Nosso negociador. Não, não, é isso mesmo. Não, não, não precisa nem ser, tá bom. Não, não é isso. Cadê o contrato? Ah, eu peguei a via do contrato. Ah, eu disse que tem. Ah, não sei. Precisa? Ah, não sei. Isso eu não sei. Lavagem de roupa suja no Rockball. Por isso que tem que ter um empresário. Isso. Eu falo isso há anos. Há anos. Tônia, fala com os anos. Eu estou e a rede, eu estou e a rede. Tônia, vou te falar uma parada. Eu te conheço há nove anos e com os anos você ficou bem melhor. Você disse com os anos que vocês me passaram? Não, não, não. Só pode. Oi, então o Fluminense está correto. Pô, filho, eu creio que pela lei toda ali, pelo que eu li, eu acho que não é uma coisa que eu perdi. Então eu perdi o dinheiro. Eu perdi o dinheiro para o Palmeiras, a confissão de culpa. Tá bom. Porra, aqui, presta atenção. Lá no Fluminense, mesmo sem explorar estatais, sem pegar dinheiro que devia ir para escola e hospital, a gente tem dinheiro sobrando. O dinheiro é entidade privada, vai ganhar muito diferente. Mas é dinheiro do povo. Cooperar de nada. É dinheiro do povo. Eu não sou duas caras entre você que passou sete anos aqui acusando o Flamengo com toda propriedade de tirar dinheiro de estatal. Aí assina numa chantagem política, uma seção de um terreno que era ali no centro da cidade do governo, numa jogada. Dinheiro, dinheiro. Assina esse confronto. Dinheiro, dinheiro. Esse tipo de empresa não pode fazer o que falam do Flamengo. Você, você deveria estar atento, porque a diretoria do Fluminense, do Flamengo e do Botafogo aponta para coisa nova. A sua com o Roberto Dinamite é parceiro de câmera dos vereadores. O Rico Miranda é do mesmo nível, da mesma turma. Agradeça o Rico Miranda que te tirou da terceira divisão. Agradeça o Ricardo Teixeira que te tirou da terceira divisão. O assunto era com o grande pessoal do Fluminense. Filho de disco de agradeça. Quem tem que agradecer o Rico? Agradeça o Ricardo Teixeira que tirou você. Ah, na Série C, lá de onde você deveria estar até o... Não, a Série C eles foram campeões. Não, puxou lá na final de mesa. Vai ficar com esse discursinho de merda, porque ele quando começou, rapaz, só conhece em Juiz de Fora. O Fluminense já tem dois títulos, não é só nenhum de verdade que topa do Brasil. Conhece, 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 parabéns ao Fluminense, parabéns ao Fluminense que completou ontem o Fluminense. O Fluminense falou cinquenta. É o Araújo. Gente, mereceu os taxistas. O Araújo Mop. Estou tratado com o Fluminense. Ele trouxe três taxistas ao Fluminense. Essa tua pesquisa é baseada em que, Marguinho? É baseada em que? Porque o Fluminense não ganhou nada. Calma, imagina. É matemática. Quantos títulos sul-americanos do Fluminense tem? Mas eu tenho um dinheiro, eu tenho o mundial, eu tenho o título mundial, Fabinho. Eu tenho o título do mundial, eu tenho o cartão do Guarabara, é isso que você está falando? O mundial do Fluminense é o supermercado, não é isso? Na administração, eu tenho o dinheiro, eu tenho o dinheiro, eu tenho o faturado, acabou as fotos do Vasco da Gama, sabe que não é conhecido na Argentina, vai, minha senhora. É, 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 é. Pausa para o pipi, fique ligado, envie rock para 939 e assine o canal de notícias mais louco do mundo dos esportes.